O país avançou muito nos últimos oito anos, mas temos consciência de que há muito para fazer. O Governo atual havia definido como meta o aumento do salário mínimo nacional dos atuais 820, 820, em 2015 eram 505, dos atuais 820 para 900 até 2026. Nós propomos que no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja pelo menos os mil euros. A questão dos mil euros do salário mínimo nacional é uma questão primordial, portanto, a questão do aumento geral dos salários e o que não compreendemos é que se possa prolongar para 2028. Aquilo que consideramos é que era fundamental já, é uma questão primordial a importância hoje para a vida de quem trabalha, a valorização do seu trabalho, aliás, até porque os trabalhadores criam riqueza e têm-na criada em grande escala no nosso país e, portanto, é necessário que essa riqueza seja distribuída e que para os salários vá essa fatia muito importante da riqueza produzida. Daqui a quatro anos, corresponde a um ritmo de crescimento menor do salário mínimo do deste ano e, portanto, é ainda muito pouco. Temos muito caminho para andar, para discutir, para confrontar políticas e, sobretudo, para enterrar esse passado negativo do governo de António Costa, da maioria absoluta. Para Portugal, de facto, conseguir reinventar a sua economia, é preciso uma maioria de esquerda alargada, plural e que trabalhe em conjunto numa visão para o país. E, por isso, o LIVRE defende nestas eleições que é essencial ter três objetivos. Um, que a maioria que saia destas eleições seja uma maioria de esquerda, que o LIVRE faça parte dessa maioria de esquerda com o crescimento, com o grupo parlamentar na Assembleia da República e também que os extremistas fiquem afastados do poder.